Você usa correntes de prata, relógio de ouro, amor não é importado Você tem um anel de brilhante, bermuda estrangeira, um pênis dourado Você vive na grande ilusão De que ser é o bastante prazer Mas por mais que se esforce, não pode ter o meu coração Você acha bonito dizer que faz muito dinheiro e vive forrado? Pois eu digo que a ostentação é uma falta de tom, é vacilo, é pecado Você sabe o que eu quero dizer O espelho não sabe mentir Mas por mais que se esforce, não compre o amor de uma mulher Você sonha com roupa de marca, só vai ser feliz com o carro do ano Você nunca vai compreender que de fora pra dentro o amor é um engano Você vive em pleno espetor e torna seu tudo aquilo que quer Mas por mais que se esforce, baby, você não pode comprar o meu amor Você vive na grande ilusão De que ter é o bastante prazer Mas por mais que se esforce, não pode ter o meu coração Por mais que se esforce, não pode ter o meu coração Você não pode ter o meu coração, não, não é Não pode ter o meu coração, não Por mais que se esforce, não pode ter o meu coração Não pode ter o meu coração, não é Não pode ter o meu coração